Como migrar do desenho tradicional para o digital? Perguntaram para mim aqui, vou fazer algumas considerações a esse respeito, perguntinha deixada aqui pela Yumi Mizuki lá no Amino. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Sparkett, sou desenho escolarista e professor de artes, eu dou aula há mais de 10 anos, já ilustrei para agentes de publicidade, editoras, uma par de clientes, aí eu tenho também o meu estúdio de editor, eu sou autor de quadrinhos e publico quadrinhos, rodo o país todo vendendo quadrinhos e eu tenho um pouquinho de propriedade para falar a esse respeito. Então, vamos lá, eu também trabalho com arte digital, para quem não sabe, apesar daqui no canal não ter muitos vídeos sobre arte digital e eu tinha um probleminha particular com isso, de não ter vídeos quadrinhos de arte digital aqui, que é porque quando eu tentei fazer um, tiraram o meu vídeo do ar, porque falaram que eu infringia as regras e foi só comigo que aconteceu isso. Então, desde então eu não tentei mais, eu só falei de desenho tradicional e do ato de desenhar em si. E na verdade, acabou não fazendo falta, porque já tem alguns canais muito bons que falam só de desenho digital, né? E tem gente que acha que eu não gosto, que eu não sei, tudo é uma grande bobagem. Se você seguir meu Instagram, ver meus trabalhos, vai ver que tem um monte de desenho de arte digital lá. Então, o que eu posso dizer para você, para você migrar, desenho digital é sim uma ferramenta. A arte digital não vai resolver o desenho para você, você não vai bater uma tecla e sair tudo pronto. Você vai ter que entender como funciona o software e a primeira coisa é que você precisa ter muita paciência. Porque quando você não está habituado a mexer em software, até você pegar a manha de como mexer, onde estão certos comandos, o que é um brush, o que é layer, o que não é e tal, você vai passar um pouquinho de nervoso, porque você vai esquecer toda hora onde está cada coisa. Então, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. E eu recomendo que num primeiro momento, a melhor maneira de você ir aos pouquinhos, pegando a mão digital, é você fazer a interação de, por exemplo, desenho feito na mão e a pintura fazer no digital. Então, você escaneia e você pinta no digital. Eu acho que é um começo. Você querer chegar desenhando direto no digital logo de cara, se você ainda não sabe nem os comandos básicos do software, você pode passar um certo nervoso aí. Vai juntar tudo. Você aprender a mexer no programa, mais você ter o manuseio, o hábito de desenhar, mais tudo isso daí. Então, acho que vai ainda aos pouquinhos. Começa com uma coisa bem simples, sabe? Fazer uma pintura de um desenho seu, que foi feito na mão, né? Pra você ter um pouquinho de satisfação também. E depois alguns exercícios bem simples. Outra coisa que você pode fazer também, você vai ter que investir em uma mesa digitalizadora. Que antes a gente chamava de tablet, mas agora chamam de mesa digitalizadora. Pega uma Wacom, tá? Mais baratinha que tem. Não começa com uma Cintiq não, tá? Às vezes você tá me assistindo aí, você que tá me vendo é rico, e já começa com uma Cintiq. E não começa com uma dessa não. Pega uma Wacom simples mesmo. E você vai ver que não é como desenhar com um lápis não, tá? É muito diferente. E eu acho, na minha opinião, é que eu aprendi assim, tá? Então, não sei como vai ser hoje em dia, mas... Não tem problema você começar a aprender a mexer no software, fazendo pinturas mais simples com o mouse no começo. Não tem problema, tá? Porque você ainda vai ter o tempo de adaptação pra você assimilar como que o software funciona, tá? E aí depois também tem o como você assimila, manusear as coisas com a caneta. Então, eu aprendi dessa forma, tá? Com o Photoshop 7. Pode ser muita informação logo de cara, sabe? Você já querer começar a desenhar direto, mais ter uma mesa digitalizadora, mais mexer no software que você não faz a menor ideia como é que é. Então, eu comecei ali aos poucos, sabe? Faz um desenho, escaneia, faz uma corzinha simples, tá? No Photoshop, algum programa que você for usar pra pintar. E aí, dicas de como você começa, sabe? Ah, primeiro entendendo como são os layers, como separar camadas, o que é brush, como fazer brush. Aí, acho que essas coisinhas bem beabá, talvez tenha aí no YouTube um outro tutorial aí pra mostrar esse negocinho no começo. Sobre fazer curso de Photoshop ou de pintura digital pra você começar, é bacana porque você vai ter um direcionamento, né? Uma série de exercícios pra você pegar aos pouquinhos. Porque você vai aprender não só a desenhar, mas principalmente a mexer no programa, né? Como você entende o processo de desenho no programa, né? Que é diferente de você fazer na mão. Então, é bacana. Mas eu recomendo que você faça um curso de alguma coisa digital se você for logo em seguida produzir no suporte digital direto. Eu não recomendo que você faça um curso de arte digital de qualquer programa e você for logo em seguida não usar. Deixar aí um, dois meses parados, né? Eu não recomendo porque você vai esquecer tudo. Qualquer software você só vai assimilar e memorizar de fato, pegar fluência se você fizer o curso e em seguida você usar, trabalhar nele com regularidade. Se você fizer e deixar parado depois, eu não recomendo porque você vai jogar no lixo. No começo, escaneia o desenho, faz uma pintura, faz uma coisinha simples, tá? Vai indo aos pouquinhos. Faz no mouse mesmo. Aí depois você compra uma mesa digitalizadora e tal e por aí vai. Vai indo aos poucos e se quiser pegar um curso, já esteja decidido que você vai pegar. Cara, eu vou pegar firme isso aqui. Pega e tal e vai. Beleza? Então, foi assim que eu fui, né? Mas era uma época muito diferente. A arte digital estava começando, hoje é, todo mundo faz, né? Então, eu vejo essa migração como esse processo aos pouquinhos como um bom caminho. E se você quiser uma orientação mais especializada de arte digital, de arte digital, tem no meu curso de desenho online no comodesenhar.net. Sim, tem, tem sim um módulo específico de arte digital, tá? Que eu incluí, eu fiz questão de incluir, porque hoje em dia, para você trabalhar com desenho, você precisa saber pelo menos o básico. E é um módulo pensado exatamente para quem não sabe nada, 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 nada. Tá no zero e terminar essas aulas sabendo já fazer pelo menos uma cor, pelo menos um desenho simples. Você já vai começar com essas aulas sabendo fazer alguma coisa. Você não vai mais ser um zero ela, um cara do zero, querer fazer desenho digital. Gostou do vídeo? Dá joinha aí, se inscreve no canal, ative o sininho. E é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.